Vocês estão ligados que eu sou apaixonado por consoles portáteis, eu tenho uma coleção deles que eu já mostrei aqui no canal pra vocês e hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre as melhores opções de consoles portáteis pra 2024. Eu vou trazer opções mais baratas, opções mais caras, com consoles mais potentes, enfim, diferentes opções pra diferentes realidades mas todos de ótimo custo-benefício pra você decidir qual que é o melhor pra você. E o link de todos esses consoles eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado já pensando na melhor maneira de você evitar de pagar taxas e impostos abusivos porque hoje em dia, galera, infelizmente tá muito complicado, a gente tem que deixar uma taxinha de imposto pro governo do que a gente importa em consoles não é diferente, mas galera, os links que eu deixei aqui embaixo é justamente pra você evitar de que quando o produto chega no Brasil você tenha a surpresa de ter que pagar uma taxa enorme. Então se o produto estiver no AliExpress, você já vai pagar o imposto lá, quando chegar no Brasil ele passa reto pela alfândega se estiver na Amazon também, bem tranquilo, você paga o valor que tá lá salvo o caso do RG556 da Ambernick que a melhor opção é comprar no site da Ambernick, no site oficial, que é o link que tá aqui embaixo porque esse produto é mais caro e a Ambernick está fora do remessa conforme e ela ainda vai declarar um valor bem abaixo do que o produto vale pra que quando chegar aqui no Brasil, na alfândega, se você for taxado, você vai pagar em torno de R$50,00, R$60,00 então pode confiar que os links aqui embaixo são as melhores opções pra você evitar as taxas abusivas, beleza? E como eu tava falando aqui no canal, tô sempre trazendo conteúdos relacionados a games e retro games mostrando diversos produtos, né, inclusive esses consoles retro até eu vou te convidar a se inscrever no canal pra acompanhar esses conteúdos, né se você gosta de games, de jogos antigos, se inscreve aí pro conteúdo aqui, você vai curtir e hoje eu vou falar pra vocês como se um amigo meu chegasse pra mim e me perguntasse Otávio, você me recomenda qual console portátil? eu vou falar com base na minha experiência, que já joguei bastante nesses portáteis trazendo as diferenças entre cada um e aí você vê qual que você acha melhor pra você e se você conhece algum deles, já comenta aí qual que você conhece, qual que você recomenda e tudo mais pra que outras pessoas leiam os comentários e vejam a opinião de vocês mas enfim, bora ver quais são os melhores consoles portátil de 2024 vamos começar por esse que é um dos mestres do custo-benefício realmente vale muito a pena pelo valor, que é o R35S e tem também o R36S, que basicamente vai mudar o modelo, as cores, enfim e o principal que vai mudar é a posição dos analógicos nesse modelo 35S a gente tem os direcionais e botões de ação embaixo e os analógicos em cima e no 36S a gente tem o contrário, os dois analógicos são aqui embaixo e esses botões são em cima eu vou deixar a opção dos dois ali embaixo na descrição do vídeo pra você pegar qual você prefere e eu peguei o 35S, mas hoje em dia eu pegaria o R36S porque esses quatro botões de ação a gente usa bastante e seria muito melhor se eles fossem pra cima porque daí a mão da gente não fica tão assim parece que fica meio atrofiada fica mais confortável apertando aqui em cima o que tem aqui são os jogos de fábrica eu não coloquei nenhum game, não modifiquei nada nele vocês podem ver a quantidade dos jogos aqui as várias plataformas que tem Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS, Dreamcast cara, tem muita coisa mesmo Playstation, PSP, ao total aqui já vem 15 mil jogos instalados e galera, esse videogame aqui ele vai ter 1GB de memória a tela dele é muito boa uma tela IPS você vê o brilho dela que é muito bom ela tem 3.5 polegadas e esse videogame aqui você consegue até conectar no Wi-Fi se você tiver um adaptadorzinho, né ele é muito bom mesmo bateria de 3.200 mAh ela vai durar umas 6 horas mais ou menos eu nunca deixo gastar até o fim, né eu sempre vou utilizando daí conforme eu paro de jogar eu já coloco o carregado mas eu vou entrar em alguns games aqui pra vocês verem só que uma coisa que eu digo pra vocês é que Dreamcast, apesar de vir em alguns jogos eu já cheguei a testar e Dreamcast ele não vai rodar muito bem não ele vai rodar meio engasgado, tá então se você quer um videogame pra Dreamcast eu não recomendo esse porém eu já vou entrar aqui logo num Playstation 1 que é uma plataforma relativamente pesada, né já tem jogos 3D e tal e olha aqui, ó esses games aqui já vieram junto, né eu vou entrar aqui num crashzinho de corrida que eu adoro esse game aqui é um dos mais conhecidos, né, do Play 1 e sério galera, a tela desse videogame é muito bonita ela não dá reflexo só pela tela já vale muito a pena e aqui, ó o game tá rodando lisinho bem tranquilo eu mesmo já virei jogos de Playstation 1 nele aqui então o Play 1 é barbada mas vamos ver aqui alguns jogos mais pesados tipo o Nintendo 64 que é um pouco mais pesado e PSP bora lá esse aqui é um jogo do Batman do futuro ele é um jogo de Nintendo 64 a gente vê que dá algumas bugadas aqui, né no gráfico mas ele roda bem, galera tirando esses detalhezinhos aqui vai rodar tranquilo, tá então assim, não é perfeito mas ele roda liso tem função de save se eu segurar select e apertar R1 ele salva o jogo então eu vou vir pra cá vou apertar select L1 e olha só ele dá o load automaticamente, né ele volta o progresso então você pode ficar salvando fazendo como quiser pra voltar pro seu menu principal é só apertar start select duas vezes aqui ele vai voltar rapidinho ele carrega e já volta pra cá pra finalizar eu acho que é válido mostrar os jogos de PSP esse aqui, por exemplo Dragon Ball tava jogando ele vai rodar tranquilo também vou até entrar aqui pra mostrar pra vocês olha aqui, galera PSP roda tranquilo também tem um ou outro bugzinho na textura do chão ali mas em questão de performance ele roda bem liso mesmo e esse aqui é o Dragon Ball, né aliás, um jogo tranquilo de rodar mas eu vou colocar aqui num GTA pra mostrar pra vocês olha só, galera GTA Vice City Stories de PSP rodando aqui na palma da minha mão literalmente, né e ele não é também 100% ele dá uma ou outra engasgadinha mas isso é pros mais chatos dá pra rodar tranquilo e como esse console aqui ele tem analógicos fica bem tranquilo de você jogar jogos de PSP, né porque tem alguns consoles aí que roda PSP mas não tem analógico daí já dificulta, né mas olha só GTAzinho aqui rodando tranquilo então fica aí uma ótima sugestão de custo-benefício que é o R35S e o R36S seguindo aqui nós temos o RG35XX Plus então ele vai ser a versão Plus que é a melhor que a versão original que seria essa aqui o RG35XX original eu recomendo a Plus porque você paga um pouquinho a mais mas ela é bem melhor, né até em questão de desempenho a tela desse aparelho aqui vai ser a mesma do R35S uma tela IPS 3.5 polegadas muito boa a bateria é um pouco melhor uma bateria de 3.300 mAh dura umas 8 horas de gameplay mais ou menos e cara ele é muito bom mesmo ele é um pouco mais caro do que o R35 e R36S mas é da Ambernick, galera e a Ambernick ela é muito boa o material é uma qualidade muito melhor os botões aqui são muito melhores também aqui atrás por exemplo os gatilhos, né a gente vê que é de uma qualidade superior ao R35, R36S inclusive nessa versão ele tem uma voltinha aqui que facilita, né pra você apertar os gatilhos aqui a parte da bateria que você consegue remover ela, né pra trocar só tirando um parafuso coisa que não tinha na outra versão olha só na outra versão você tinha que desparafusar todo o aparelho, né então assim é muito legal mesmo algumas coisas que tem de vantagens aqui, ó tem uma saída HDMI pra você conectar na sua televisão também se você quiser conectar um controle nele você pode conectar por Bluetooth você consegue conectar na Wi-Fi eu, por exemplo os jogos que eu tenho jogado aqui eu conectei no Retro Achievements aqui através das opções aí você só conecta na internet aqui pelo Network Setting e você habilita os troféus dos jogos né, você consegue jogar e ganhando os troféus através do Retro Achievements então são várias funções legais eu me esqueci de falar peço perdão mas o E35S e o E36S também tem função de Bluetooth pra você conectar algum controle algum joystick nele se quiser outra coisa que eu esqueci também de falar sobre o E3536S é que ele também assim como o RG35XX Plus vai ter duas entradas pra cartões no caso uma vai vir já com um cartão de 64GB de fábrica com vários jogos que eu vou mostrar pra vocês mas eu também coloquei mais games aqui coloquei jogos de Playstation 1 mais de 300 jogos aqui né que é a plataforma que eu mais jogo zerei aqui o Road Rush Jailbreak zerei também o jogo do Jack Chan do Playstation 1 você acessa os games por aqui você escolhe qual cartão você quer por exemplo esse aqui é o que veio de fábrica né vão ter várias plataformas mesmo aqui galera muita coisa e aqui vai rodar até Dreamcast e PSP porém olha só o PSP você consegue acessar por aqui mas eu até deletei os jogos vocês vão ver ó tá zero games aqui por causa que PSP a experiência não é tão boa porque não tem analógico né galera então assim complica um pouco mais o Dreamcast até dá pra jogar mesmo sem analógico você consegue fazer umas configuraçõezinhas ali tem vários jogos que dá pra jogar inclusive eu já fiz vídeo mostrando uns 30 ou 50 jogos de Dreamcast nesse aparelhinho aqui tá aí no canal né então dá uma pesquisada se eu lembrar vou deixar um card aqui em cima mas enfim o desempenho dele é realmente muito melhor na questão de jogo de Play 1 de Dreamcast que é mais pesado lembra que eu falei que o Dreamcast não rodava no outro até eu vou entrar aqui num game de Dreamcast tem que ser aqui pelo RA olha só DC tem vários jogos aqui do Dreamcast por exemplo deixa eu pensar vamos escolher um aqui legal pra gente testar ó o House of the Dead que é um jogo que costuma bugar independendo se não tem desempenho eu vou entrar nele aqui olha só galera ele roda suave tranquilo sem bug gráfico e eu não precisei configurar nada né esse aqui ai aqui o zumbi vai morder mas enfim como eu falei pra vocês tem vídeo testando aqui né jogos de Dreamcast e olha só ele tem um menuzinho muito legal aqui esse botão no menu que ele não funciona no R3536S com o sistema que vem de fábrica o botão tá lá pra nada você tem que instalar um sistema modificado aqui ele funciona ele vai abrir o RetroArc né você consegue salvar e download porém tem atalhos pra você fazer isso né se você apertar o botão no menu IR1 ou L1 você consegue salvar e download assim como outro aparelho que eu mostrei então assim ele é muito legal mesmo e aqui você consegue sair do jogo né ele fecha dá uma telinha aqui de Game Over em poucos segundos já tá retornando lá pro menu principal então assim é uma ótima opção esse aqui foi o videogame portátil que eu mais joguei ou um dos que eu mais joguei pelo menos né até mais do que o outro lá e ele é bem legal assim dá pra é confortável tem um posicionamento muito bom aqui como eu falei o material dele é muito bom então vale muito a pena pra você aí que tá procurando um gamezinho relativamente potente né pra jogar os jogos retrô agora galera uma opção muito barata essa aqui é a opção mais barata que eu vou mostrar pra vocês vocês vão ver que vale muito a pena também é um bom custo-benefício que é o SF2000 esse consolezinho aqui que lembra muito um controle de Super Nintendo tem um design bem parecido mas ele é até bem mais confortável de controlar de segurado com controle de Super Nintendo ele tem aqui atrás uma voltinha vocês podem ver aqui e essa voltinha ela é confortável pra você segurar pra você ficar algumas horinhas jogando a tela dele é uma tela IPS também de ótima qualidade porém ela é 3 polegadas eu até deixei o RG35XX Plus aqui pra gente colocar lado a lado e comparar então vejam que 0,5 polegadas parece pouco mas já dá uma boa diferença de tamanho mas mesmo assim essa aqui é muito boa pra você jogar seus games já vai vir com 7 sistemas aqui então a gente tem Mami né que é fliperama tem Game Boy Advance Game Boy Color Game Boy Clássico Mega Drive e Super Famicom que é o Nintendo além ainda do Family Computer aqui pra finalizar e aqui tem algumas opções e tudo mais pra você favoritar jogo pesquisar e enfim né então galera vale muito a pena aqui no canto a gente ver quantos games já vem né olha só 200 jogos 700 mil e pouco mil e pouco 900 mil e pouco 800 e pouco ele tem o analógico aqui que é meio que não muda muito pra você só se você quiser fazer questão de jogar aqui né porque os jogos são todos jogos retros então não precisa usar o analógico os botõezinhos aqui são bem parecidos com o Super Nintendo eles tem uma voltinha aqui a fundo o dedo assim como tinha nos clássicos botões de gatilho aqui e olha só aqui você consegue até ligar na televisão tem uma saída AV aqui deixa eu focar a câmera aqui e você consegue ligar na sua televisão vai vir o cabo AV junto com eles talvez você tenha que usar um adaptador HDMI pra sua TV mas você consegue ligar lá na TV caso queira jogar lá né o botão de volume aqui é uma rodinha que você consegue rodar pra cá e pra lá aqui vai ser a bateriazinha que você coloca saída pra carregar e se você tiver um SF900 que é um game stick que eu já fiz vídeo aqui no canal que você plugue na televisão você pode usar os controles dele pra jogar pra 2 daí você conecta na TV usa esse aqui como controle 1 e o controle do SF900 como player 2 a bateria dele vai durar um pouco menos em torno de 4 5 horas ficar uma bateria de 1500 mAh só que os jogos aqui eles são jogos bem leves né e por exemplo aqui ó vamos entrar na lista aqui tem 4 games em destaque né pra cada uma dessas plataformas mas se a gente apertar start a gente entra na lista aqui completa inclusive lembra bastante o SF900 né quando a gente conecta na TV o menu fica bem parecido assim né então olha só vou entrar num jogo aqui aleatório pra mostrar pra vocês esse aqui seria um jogo de fliperama então a gente precisa colocar créditos né e é só apertar o botão select que ali vai colocando os créditos como se fosse fichinha né e olha só que bonito que fica a tela aqui pra você reviver os clássicos né jogar um pokémonzinho de gameboy cara é bem divertido pelo preço dele acho que vale muito a pena porque ele é bem baratinho mesmo nossa tô apanhando do cara aqui e ainda vai ter todas as funções que eu falei né se você apertar start select você consegue salvar download sair do jogo né então assim você vai ter todas as funções que você precisa olha que rápido que é sair do game e se você quiser você ainda pode remover o cartãozinho e colocar mais jogos ou substituir né enfim jogos que sejam dessas plataformas que estão aqui vale muito a pena pelo preço dele e agora minha mais nova aquisição aqui pra vocês o Umbernic RG556 o último console lançado pelo Umbernic é muito mais potente que os outros roda PS2 PSP tranquilo roda até Gamecube e Nintendo Wii e eu já fiz vários vídeos mostrando esse aparelho aqui o meu sisteminha aqui pra vocês enfim vou tentar lembrar de deixar um card aqui em cima se não vocês dão uma pesquisada aí no canal galera ele é muito potente ele tem uma tela AMOLED 5.48 polegadas ele roda sistema Android Android 13 né então você pode instalar aplicativos pode navegar na internet ver YouTube Netflix enfim né você faz o que quiser como se fosse um celular porém ele também é um poderoso emulador aqui eu estou utilizando o Emulation Station né que eu tenho aqui pra centralizar todos os meus emuladores aqui né pra vocês e eu já fiz vídeo até testando jogos de Playstation 2 nele né galera testei em vários games e cara isso aqui é sensacional obviamente ele é mais caro esse aqui eu recomendo vocês comprem direto do site da Umbernic pra evitar as taxas porque enfim a Umbernic ela sabe da situação do Brasil por conta disso lá eles não estão no remessa conforme eles enviam um produto declarando valor menor então se cair na alfândega você vai pagar 50, 60 reais de taxa vale muito a pena e o link tá ali embaixo na descrição do vídeo tá eu vou entrar aqui num game de PS2 pra vocês por exemplo o Black né que é um jogo muito famoso do Play 2 pesadíssimo jogo de tiro aqui tem uma prévia vou entrar aqui pra gente testar junto tá aqui galera o game Play 2 roda de boa no máximo um ou outro jogo ali você vai ter que dar uma configuradinha mas a maioria só você da Play 6 jogando tá no caso aqui o Black como eu falei é um jogo muito pesado e olha só tá suave acho que eu até vou pegar a arma desse cara aqui que é melhor né e cara esse console aqui é sensacional galera você consegue ativar um modo de resfriamento nele aqui ó por exemplo eu deixo o cooler ativado automático então se ele usa muito desempenho aqui ele já vai ligando o cooler ele tem bluetooth você consegue ligar ele na televisão olha só tem uma opção aqui pro canto que é aqui ó transmissão de tela você consegue ligar na sua televisão smart então você pode jogar sentado aqui no sofá e jogando na tela na tela da televisão eu tô muito satisfeito com ele ainda tô jogando os games de PSP pra quem viu os outros vídeos que eu falei que eu tava jogando né e cara é sensacional roda até a Nintendo Wii pra vocês terem uma ideia vou testar esse Dragon Ballzinho aqui vou mostrar um pouco pra vocês rodando Nintendo Wii galera perfeitamente aqui e é uma compra um pouco mais cara deixa eu até baixar o volume pra conversar e é uma compra mais cara então eu recomendo que vocês assistam os outros vídeos que eu fiz desse aparelho aqui no canal eu falei bastante sobre ele mostrei minha biblioteca de jogos de como que eu organizei ela testei vários games mas assim vale muito a pena principalmente se você comprar direto do site da Ubernick porque tem aquele esquema que eu falei que você não vai precisar pagar muito de taxa você paga no máximo 50, 60 reais de taxa aí vale muito a pena pra ter uma máquina dessa na mão de vocês eu coloquei jogo de tudo que é coisa que Sega Saturn Gamecube Play 2 que vocês viram cara vale muito a pena tô super satisfeito com esse Ubernick RG556 e por último mas não menos importante esse que dispensa apresentação o Nintendo Switch galera vocês vão estar achando meio diferente por conta desses Joy-Cons que eu tenho aqui os Joy-Pads na verdade e eu já fiz review deles aqui no canal são da Linhovo mas esse aparelho que tá aqui na minha mão basicamente é o Nintendo Switch e cara esse aqui é sensacional até hoje em dia vale muito a pena você ter o Nintendo Switch pra você jogar jogos exclusivos como por exemplo o Zelda clássico Zelda Tears of the Kingdom até vou abrir eles aqui pra vocês dar uma olhada e aí vocês vão me perguntar sobre o Ubernick RG556 se ele roda Switch e sim ele roda Switch porém não é com perfeição ainda tem jogos que não rodam bem alguns rodam e tal mas a melhor maneira de você jogar um Switch é no Nintendo Switch você vai ter a opção do Switch Lite do Switch normal que é esse aqui e do Switch OLED que vai ter uma tela melhor enfim e o legal do Switch é que você pode tirar os Joy-Pads que estão aqui e conectar o aparelho na televisão e jogar de maneira híbrida jogar ele lá na sua TV sentado num sofá eu particularmente jogo só assim usando o modo portátil mesmo mas o legal é que dá pra jogar em galera você coloca na televisão e usa 4 controles ou às vezes até 2 que esse aqui vai virar um controle e esse vai virar outro enfim você consegue se divertir com os seus amigos então sim o Nintendo Switch pra mim ainda é um dos consoles que mais vale a pena ter e ainda tem aquela questão da pirataria né galera que tá surgindo o cartãozinho aí que você não precisa desbloquear o Switch via hardware né fazer solda dentro e tudo mais então pra galera aí que pensa nisso né acho que talvez vale a pena mas eu nem vou opinar muito disso né porque você sabe como é que a Nintendo funciona né mas enfim ficou o link aí de todos eles na descrição né todas as opções do Nintendo Switch cara eu me diverti bastante tenho centenas de horas jogando nesse Switch só nesse Zelda que eu já tenho mais de 100 horas então assim vale muito a pena mesmo então tá aí pessoal eu trouxe diversas opções de consoles um pouco mais baratos alguns portáteis mais caros e pesados enfim diferentes opções que tem ótimos custos benefícios né todos eles são muito bons pro valor que eles tem fica aí a recomendação pra vocês e lembrando que o link de cada um deles tá aqui embaixo na descrição do vídeo sendo as melhores opções pra você adquirir o seu pagando o mínimo possível de taxa e imposto e agora eu quero saber de você qual desses consoles você conhece qual você recomenda de repente você tem uma recomendação que eu não falei nesse vídeo fica a vontade de comentar até mesmo se você tiver alguma dúvida específica sobre algum deles que eu não tenha falado no vídeo eu tô sempre lendo os comentários eu respondo todos eles e por fim te convido a se inscrever no canal pra acompanhar os conteúdos relacionados a games e retro games tá sempre chegando um produto novo aqui pra eu trazer uma review pra vocês fazer o unboxing e claro testar esses produtos também espero de coração que você tenha curtido o vídeo de hoje mas por hoje é isso nos vemos no próximo até mais Tchau